Falando agora de um caso muito triste, viu? Porque em Aparecida do Tabuado, cidade que faz parte aqui da região leste de Mato Grosso do Sul, uma jovem grávida morreu após receber uma injeção com o suposto medicamento errado. A paciente Ana Beatriz Lopes, ela tinha 23 anos, estava grávida e faleceu na madrugada deste domingo após ser transferida para o Hospital Auxiliador aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora para Aparecida do Tabuado, conversar ao vivo com o Nestor Júnior, que tem informações para a gente sobre este caso, o Nestor que está acompanhando. Nestor, fala para a gente um pouquinho, conta para a gente sobre esta situação. Você inclusive teve contato aí com o pessoal do hospital. Bom dia para você. Muito bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, amigos. Está me ouvindo legal aí? Está tudo bem? Claro, estamos te ouvindo sim, Nestor. Ana Cristina, como você disse aí, foi um fato muito triste, lamentável o que aconteceu aqui em Aparecida do Tabuado. A cidade está consternada com esse ocorrido. A Ana Cristina Lopes, uma jovem de 23 anos, ela estava grávida e na última quinta-feira, dia 26, ela deu entrada no hospital municipal, na FESAT aqui de Aparecida do Tabuado, que é o único hospital público aqui no município. Ela deu entrada em bom estado de saúde, fez todo o pré-natal, sem nenhuma intercorrência, foi tudo muito bem. E ela chegou no hospital feliz, com a família, era aquele entusiasmo todo, aquela ansiedade, aquela expectativa, né? Uma nova vida estava chegando. Ele seria o segundo filho, foi o segundo filho da Ana Cristina e, desculpe, da Ana Beatriz. E o final não foi o que todos esperavam. A Ana Beatriz entrou para o centro cirúrgico para uma cesárea, que é um procedimento de praxe hoje, qualquer hospital. Ela entrou para o centro cirúrgico para uma cesárea e, na oportunidade, foi ministrado um medicamento errado. No momento em que a anestesista, segundo informações que nós colhemos, inclusive informações confirmadas pela própria direção do hospital, a enfermeira anestesista que estava lá no procedimento, ela solicitou, a médica anestesista solicitou ao enfermeiro o medicamento para fazer a anestesia, para fazer a injeção de anestesia. O enfermeiro pegou o medicamento, fez a aspiração na seringa, entregou para a médica e a médica acabou injetando esse medicamento sem confirmar se realmente era o medicamento necessário para aquele procedimento. Enfim, foi aplicado o medicamento errado. Foi aplicado o medicamento errado e isso foi confirmado pela própria direção do hospital. O medicamento que foi aplicado foi o Transamin, que é um medicamento utilizado como antiemorrágico. E minutos após a injeção desse medicamento, Ana Cristina, a Ana Beatriz começou a passar mal. Começou a sentir fortes dores, dores que se radiavam pelos membros inferiores. E essa dor foi aumentando, ela entrou em crise convulsiva, taquicardia e aí imediatamente outros médicos foram chamados para o centro cirúrgico. Teve lá uma série de profissionais que participaram desse momento na tentativa de salvar a vida da Ana Beatriz. Ela teve parada cardíaca, ela foi entubada. Ela teve parada cardíaca, conseguiram voltar, ela foi entubada e foi feita a cesárea com ela entubada. Ela entubada foi feita a cesárea. O bebê foi retirado, um garotão nasceu saudável, mas a Ana Beatriz continuou com dificuldades para voltar e então foi transferida aí para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Três Lagoas. Tudo isso aconteceu na quinta-feira da semana passada. Quando foi na madrugada de domingo, ela não resistiu e veio a óbito. A família está revoltada. As redes sociais, muitas mensagens de despedida, de lamentações e também pedindo por justiça. Amigos da família pedindo por justiça. Eu conversei com a direção do hospital. A oportunidade, ontem, eu conversei com a diretora do hospital, a Mara Nilza, e ela informou que realmente a médica admitiu que foi ministrado um medicamento errado e essa foi a informação que a médica passou. Ela solicitou ao enfermeiro, o enfermeiro veio já com a seringa e ela acabou ministrando e assumiu que aconteceu esse erro. Segundo o hospital, foi um acidente, mas para a família e para a população de apareceu tabuado, não passou de um erro médico, um erro grave que custou a vida da jovem Ana Beatriz. Nossa, Nestor Júnior, a gente não tem nem palavras, né? Que situação, uma jovem linda, muito triste tudo isso, acidente, né? Como assim acidente? E aí você disse que o filho sobreviveu a isso? Então a criança está viva, Nestor? Justamente, Ana Beatriz. Teve um empenho médico lá no momento, uma outra equipe médica foi chamada, aliás, todos os médicos praticamente que atuam no centro cirúrgico de apareceu tabuado foram acionados na tarde daquela quinta-feira e uma força tarefa conseguiram fazer a cesárea na Ana Beatriz, ela entubada, eu repito, ela foi entubada para que pudesse fazer essa cesárea e nasceu um garotão forte, saudável, mas infelizmente ele nem chegou a conhecer a mãe.